Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui pra fazer a resenha de um produtinho que eu encontrei na farmácia que eu tava procurando há muito tempo, tá? Eu encontrei dois produtinhos na farmácia que eu tava procurando há muito tempo. Um eu vou fazer a resenha hoje e outro eu vou fazer a resenha amanhã pra vocês, tá? Um, gente, eu usei hoje, já usei outros dias, tá? Mas vim fazer a resenha hoje pra vocês pra poder dar a minha opinião, sincerona, né? Que é esse shampoo aqui da seda, gente, que eu tava procurando muito. É o Biotina mais óleo de rícino. Eu tava procurando muito esse shampoo e nunca havia encontrado. Aí eu consegui achar numa farmácia. Custou sete e alguma coisinha, gente. Não custou caro. Por que eu comprei só o shampoo? Gente, porque eu tenho muitas máscaras aqui em casa e geralmente quando eu uso esses shampoos assim hidratantes eu não preciso de condicionador. Então eu não gosto muito de estar usando condicionador. Não vou ficar me enganando em comprando condicionador, gastando dinheiro à toa, né, gente? Sem necessidade. Quando, na verdade, um shampoo já resolve o meu problema naquela lavada. Então, assim, o meu cabelo é muito oleoso. Se eu ficar atacando o condicionador, mesmo que seja só nas pontas, quando o shampoo é hidratante, não há necessidade, tá, gente? Quando eu vou fazer hidratação, aí eu passo um shampoo que limpe melhor e faça a hidratação. Que isso é dia sim, dia não. Eu faço um, né, um tratamento no meu cabelo. Então, gente, esse é o Seda. Recarga natural, biotina mais óleo de rícino, força e crescimento. Ele é um shampoo sem parabéns, mas ele tem sulfato na composição, tá, gente? Eu vi aqui atrás a composição dele. Então, assim, ele não é totalmente liberado pra você que, né, que não gosta de shampoo com sulfato. Ele tem sulfato, tá? A embalagem dele é assim, ó, meio laranjinha. Não é amarelo, mas um amarelo queimado, assim, meio dourado. É bonito, tá, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem a cor. Você vai tá bem fiel aí. Com rosinha. Eu gosto muito desse shampoo. Eu tô adorando. Já usei umas três vezes, mas vim aqui falar pra vocês hoje. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Meio cítrico, assim, no final, tá, gente? Ele é um shampoo meio perolado. Meio não é perolado, né, gente? É um shampoo perolado, olha só. Bem grossinho, tá? Faz bastante espuma. Uma espuma bem cremosa. E o que eu amo, por sinal, eu não gosto de shampoo que não faz espuma. A embalagem é essa, bem típica da seda, né? Eu amo, acho muito bonitinho. E como ele é pra crescimento, né, gente? Tudo que é pra crescimento, a gente tá aqui no canal. Aí você vai falar, ah, Jô, você é doida, você cortou o cabelo. Mas sim, eu cortei, porque eu queria igualar a franja com o resto do cabelo. Agora que o meu cabelo tá fio reto, ele vai crescer nessa vibe, né, gente? De fio reto. E vambora estimular o crescimento dele aí. Enquanto isso, eu vou curtindo todas as etapas do meu cabelo, enquanto ele tá crescendo, os tamanhos que ele vai ficando, né, gente? Porque eu amo esse corte também. Então, meus amores, vem escrito aqui atrás. É uma fórmula exclusiva que hidrata o seu cabelo, deixando mais resistente à quebra e favorecendo o crescimento. Cabelo forte e resistente da raiz às pontas. A biotina é uma vitamina conhecida por dar força ao cabelo, deixando resistente à quebra. E o óleo de rícino contém propriedades hidratantes que favorecem o crescimento do cabelo. Então, gente, ele é ótimo, tanto pra fortalecer, quanto pra crescer e é tudo que eu tô precisando no momento. Hoje, gente, eu lavei com ele, somente com ele. Secou natural, tá, gente? Porque aqui o tempo tá bem sequinho aqui. Não tá úmido, né? Eu sentei até um pouquinho no sol pra tomar um sol, gente. Olha o brilho. O cabelo fica bem hidratado, ó. Não senti nenhuma falta de condicionador, porque o meu cabelo é oleoso na raiz. Se eu ficar tacando condicionador com shampoo hidratante, como eu falei pra vocês, o cabelo pesa. Então, no dia que eu lavo com shampoo, é só shampoo. Eu tenho feito isso, tem dado muito resultado. Muito resultado. Eu acho que melhorou até a minha queda com isso, tá, gente? Eu não estava anotando, mas eu sempre tava passando condicionador, meio que seja na ponta, e tava sobrecarregando o cabelo. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado atrás. Gente, eu achei que ficou muito bonito o cabelo da mamãe. Ai, que fofo. Então, meus amores, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Tá super aprovado, né? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.